O ex-deputado federal Jerônimo Reis é um dos citados em reportagem do jornal Estado de São Paulo sobre os deputados caçados que recebem aposentadoria parlamentar. De acordo com a reportagem do Estadão, Jerônimo Reis, apesar de ter caçado o mandato em 2010 por improbidade administrativa, ainda recebe R$ 18.690,24 de aposentadoria todos os meses. Ainda na reportagem do Estadão, o ex-deputado Jerônimo Reis afirma que foram três mandatos de contribuição com parcelas superiores a R$ 3 mil.